Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Bem-vindo e bem-vinda a um vídeo de receita mais que especial hoje. Isso porque a gente pesquisou bastante para trazer uma receita especial de Natal para você que assiste sempre o nosso canal. Ano passado, talvez você se lembre, a gente ensinou a fazer um incrível chocotone, panetone trufado, baixo em carboidratos. Tem o link para ele aqui na descrição e no cartão, mas nesse ano a gente se superou. A gente foi mais longe e fez uma receita que lembra muito o Natal, tanto para mim quanto para o Guilherme, que é o pavê. E ela lembra o Natal por dois motivos. O primeiro é que ela é muito gostosa e lembra essa época do ano de aproveitar os momentos. E o segundo motivo é que todo mundo tem aquele tio, aquela tia que no Natal faz sempre aquela velha piadinha de pra ver ou pra comer. Eu não vou resistir. Quem quer pavê? Mas é pavê ou pra comer? No caso, o nosso é para os dois porque ele ficou uma maravilha e você já vai ver como faz. Bom, para fazer o nosso pavê low carb, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é justamente o biscoito, o tradicional biscoito que vai embaixo do pavê. Geralmente usa-se biscoito de champanhe ou biscoito maisena. Aqui a gente vai utilizar um biscoitinho low carb, que é uma delícia. E para fazer esse biscoitinho low carb, a gente vai precisar de 100g de farinha de coco, 100g de farinha de amêndoas, 15g de xilitol, que dá mais ou menos uma colher de sopa ou um pouquinho mais. E a gente vai começar misturando esses ingredientes sólidos. Depois a gente vai adicionar a essa mistura dois ovos e cerca de 100g de manteiga. Lembrando que a manteiga não deve estar totalmente sólida para você adicionar nessa mistura, por isso eu vou aquecê-la um pouquinho antes de colocar aqui. Depois que você tiver uma mistura homogênea, você deve espalhar no fundo de um recipiente onde vai ficar o seu pavê. No caso, a gente vai deixar o pavê aqui nesse recipiente mesmo. Então eu vou cobrir todo o fundo dele com uma fina camada do biscoito. Agora a gente vai levar ao forno pré-aquecido a cerca de 180ºC por cerca de 20 minutos. O que não pode deixar ficar muito tempo, senão ele pode ficar ressecado ou muito oleoso. Enquanto a base do nosso pavê está no forno, ficando crocante, a gente já pode ir fazendo, adiantando os primeiros passos aqui do realmente do corpo do pavê. E a primeira coisa é separar dois ovos em clara e gema. E a gente vai, primeiramente, bater a clara em neve. Bom, depois que sua clara estiver batida em neve, você vai reservá-las e a gente vai começar a misturar os outros ingredientes em outro recipiente. Então a gente vai colocar, primeiramente, a manteiga. Enquanto a gente gravava a clara em neve aqui, a gente já deu uma pré-aquecida na manteiga para ficar mais fácil de misturar. Manteiga com o xilitol, primeiramente. Aqui tem 100 gramas de manteiga e aqui a gente tem meia xícara de xilitol, cerca de uns 90, 100 gramas. E vamos começar misturando esses ingredientes por cerca de 3 minutos. Depois que estiver bem homogêneo, a gente vai adicionar os outros ingredientes. No caso, as duas gemas que tinham sobrado. 1 quarto de xícara de cacau em pó, cerca de 20 gramas. E licor de café. No caso, aqui a gente tem uma dose, mais ou menos, 50 ml de licor de café. Você também poderia utilizar licor de cacau no lugar do licor de café ou até mesmo licor de chocolate. Após ter uma mistura homogênea, a gente vai incorporar a clara em neve que a gente tinha batido anteriormente. Mas dessa vez a gente não vai utilizar a batedeira para ser mais suave e não destruir toda a clara em neve que está lá esperando a gente. Feito isso, a gente vai reservar o nosso creme, que é o recheio, o principal do nosso pavê. E vamos fazer o que a gente chama de calda. A calda é aquilo que vai molhar a nossa base, o nosso biscoito. Aqui, como o nosso biscoito é interiço, diferentemente do que seria se a gente utilizasse bolacha maisena ou bolacha de champanhe, também. Então eu vou furar para a calda penetrar melhor nele. Bom, e fazer a calda é muito simples. A gente vai pegar aqui 100 ml de água, 15 a 20 gramas de xilitol e 15 a 20 ml, mais ou menos meia dose de conhaque. Vamos misturar bem. Agora distribuir sobre a nossa base. Quando você achar que está tudo molhadinho, não precisa pôr também até o final, porque pode ficar muito molhado. A gente esperou esfriar um pouco aqui, antes de colocar o recheio do nosso pavê, porque estava muito quente esse biscoito, então a gente preferiu esperar esfriar a assadeira e o biscoito. Feito isso, a gente vai espalhar ele aqui em cima do biscoito e depois a gente vai fazer uma coberturinha especial, bem facinho, com chocolate e creme de leite, que eu já vou ensinar para vocês como que se faz. Feito isso, agora é hora da nossa cobertura. Para cobertura, a gente vai utilizar aqui 100 gramas de chocolate 75% cacau, você poderia utilizar um pouco mais, um pouco menos. A gente vai aquecer para derreter, depois a gente vai misturar com 50 gramas de creme de leite e um chorinho aqui de xilitol, aqui a gente tem cerca de 10 gramas de xilitol. Agora que o pavê ficou pronto, vamos provar. Essa é uma das nossas melhores receitas de todos os tempos. Ela deu bastante trabalho, foi mais de uma hora para gravar ela, um monte de ingrediente, mas ficou muito boa. Muito boa mesmo, caramba, até sem palavras para escrever essa receita. Ficou muito gostosa, um chocolate, um chocolate mais amargo, a massa que tem um gostinho leve de coco, mas não muito. Nossa, ficou tudo incrível, a gente recomenda que você faça em casa, e depois volte aqui para comentar e nos agradecer, porque realmente foi um dos melhores receitas que eu já comi. Mas vale o alerta, se você tem compulsão com coisa doce, com certeza você vai querer comer essa forma inteira de pavê, então é melhor você só experimentar no presente de outras pessoas e já compartilhar com todo mundo, porque senão você vai acabar comendo tudo antes mesmo de pôr isso na mesa. Verdade, a felicidade é mais real quando ela é compartilhada, e a mesma coisa acontece com esse pavê, ele vai ficar mais gostoso se você dividir com as pessoas e todo mundo vai elogiar suas habilidades na cozinha. E além dessa receita, a gente também preparou outro presente para você, que é o nosso e-book de receitas natalinas, e você encontra o link para baixar esse e-book, que tem sete receitas maravilhosas lá, incluindo o chocotone que a gente falou, ele está aqui no link na descrição, e também aqui no card no canto da tela. É gratuito e é um presente nosso para agradecer você por ter passado mais esse ano com a gente, assistindo os vídeos, comentando, enfim, e a gente poder trocar receitas e conversas e histórias aqui no YouTube. Bom, e se a gente faz receitas gostosas assim, é porque a gente tem você para assistir a gente, senão a gente não faria só para a gente, a gente ia ficar mesmo comendo carne moída com legumes todo dia. Então é isso por hoje, comenta aqui embaixo se essa receita é pavê ou para comer, pode usar a hashtag pavê para comentar, e também conta para a gente o que você mais gostou ao longo desse ano, o que você quer ver no ano que vem, e a gente está aqui para servir você, para a gente continuar junto nessa caminhada em busca de mais saúde, comendo muito bem. Então, tenha um feliz Natal junto dos seus amigos e familiares, e um forte abraço... Do Senhor Tanquinho! E agora você pode se inscrever no nosso canal no Tanquinho, que está aparecendo na sua tela agora, aqui no canto. É uma coisa que não vai custar nada para você, mas vai ser um verdadeiro presente de Natal para a gente. E aqui do lado tem o vídeo do chocotone que eu te falei. E aí, Obrigado.